Bom pessoal, bom dia. Eu gostaria que alguém me ajudasse a tirar uma dúvida aqui. Eu estou com uma dúvida aqui desde ontem. Eu entrei no site do governador do Rio de Janeiro e fiz essa pergunta e até agora não obtive resposta. A minha pergunta está em aberto, sem resposta. Alguém pode me explicar o porquê que não existe nenhum morador de rua internado em nenhum hospital do Rio de Janeiro? O cara não toma banho, o cara não lava as mãos, o cara come o resto do lixo, entendeu? Deita num chão sujo, contaminado e não está internado por causa de ninguém. Será que o coronavírus não pega ele? Outra coisa, por que ainda não tem um cracudo que fica ali na Avenida Brasil internado no hospital? O cara é cracudo, não toma banho também, não lava as mãos, não usa álcool gel e não pega o coronavírus? Quer dizer que o coronavírus só pega em trabalhador e velho? Eu queria que alguém me respondesse essa pergunta, entendeu? Se existe resposta para a minha pergunta. Porque o morador de rua, ele não toma banho, não lava as mãos, come resto de comida da lata do lixo, dorme num chão totalmente contaminado onde pessoas cospe, escarra, joga guimba de cigarro. O cracudo fuma cigarro da boca dos outros, o mendigo, morador de rua, fuma resto de cigarro dos outros. Alguém pode me explicar o porquê que ainda não existe nenhum desse tipo de pessoa, nem nenhum hospital do Brasil internado? Porque até agora eu não ouvi dizer assim, um morador de rua está com coronavírus, um cracudo está com coronavírus, um bandido dentro da comunidade fulano de tal está com coronavírus. porque nem bandido pega essa doença, só trabalhador, só pessoas idosas. Alguém pode me responder essa pergunta para tirar minha dúvida aí? Mata minha dúvida aí se alguém tem resposta.